Olá pessoal, vamos para a aula 245, escalas termométricas, graus Celsius e graus Fahrenheit. Então vamos para as escalas termométricas. Medir. Sabe o que significa medir? Medir significa comparar. Na física, quando eu meço algo, medir é igual a comparar. Pois bem, dois caras, na verdade não só dois, mas houve outros, mas os mais importantes, o Celsius e o Fahrenheit, eles resolveram medir a temperatura, o quão frio ou quente algo é. Então eles resolveram comparar, comparar com temperaturas que nós conhecíamos, nós conhecemos. O Celsius, em 1742, o astrônomo se chama Anders Celsius, que viveu em 1701 e 1744, ele propôs uma escala baseada em dois pontos fixos, que são pontos que sempre acontecem na mesma temperatura. Ele usou como padrão o gelo. O gelo sempre funde em uma mesma temperatura e a água também sempre entra em ebulição em uma mesma temperatura. Pois bem, o Celsius construiu um termômetro, o Celsius construiu um termômetro com uma escala, que variava, e essa escala, ela variava, e ele teve que inventar, nota, olha o termo que eu usei, inventar. Ele disse que para o ponto gelo, chamado primeiro ponto fixo, o ponto gelo, que é, todo mundo conhece o gelo, todo mundo já encostou, então não tem memorizado o quão frio é o gelo. E o Celsius estipulou que para o gelo seria zero grau Celsius. E para o vapor, ou seja, ele pegou a água, então ele botou um termômetro no gelo. Então a escala lá, né, do termômetro foi descendo, descendo, parou de descer. Então o termômetro entrou em equilíbrio com o gelo. Ele chamou de zero para o gelo e depois ele fez a mesma coisa, só que daí ele pegou o vapor. Ele começou a esquentar a água e a água começou a vaporizar, começou a sofrer a ebulição. Então esse chamado ponto vapor, ele chamou de 100 graus Celsius. Na verdade, pessoal, deixa eu deixar uma coisa clara, tá? O Celsius, na verdade, ele fez o contrário. Ele chamou, na primeira suposição dele, ele chamou zero ponto vapor e 100 ponto gelo. Ele fez o contrário, ele fez uma escala invertida. Mais tarde é que se inverteu, tá? Que seria mais lógico uma temperatura maior, que é o caso do vapor, ter um valor numérico maior. Mas o Celsius, ele fez invertido, tá? Procurem aí, dá uma pesquisada na história. Ele fez, ele inverteu. Ele botou zero para o vapor, para o ponto de ebulição e 100 para o gelo. Depois, mais tarde, é que se achou mais lógico, então ele inverteu. Só para achar claro o que o Celsius fez. Bom, a intenção é medir. Agora, onde é que surgiu o zero e cem? Uma invenção. Foi inventado isso? Ah, professor, então ele poderia ser chamado de mil e cinco mil? Sim, ele inventou. Ele arbitrou. Por isso, ó, que essa escala é chamada uma escala relativa. Ela é relativa ao ponto gelo e ao ponto vapor. Então foi inventado. A escala Celsius, ela se chama, então, uma escala relativa. Para as escalas relativas, quando a escala é relativa a algo, a gente põe graus. Como aqui, ó, graus Celsius, em homenagem ao Celsius. Essa escala era chamada de grau centígrada, porque ela era dividida em 100 partes. Aí, em 1948, na nona conferência de pesos e medidas, resolveu-se, então, homenagear os Celsius. E não se chama grau centígrada hoje, hein? É grau Celsius. Então eu tenho que dizer, hoje a temperatura está a 20 graus Celsius. Grau centígrada não é mais aceito como unidade. Então, graus Celsius. Tá beleza? Agora, mais ou menos na mesma época, um cara chamado Fa... Alguns chamam de Fahrenheit. Tá, não vamos discutir o nome. Na prática, tanto faz. É graus F. Se pronuncia como, olha só, ele era um físico alemão. Tá? Daniel, Gabriel, Fahrenheit... Como é que se pronuncia em alemão? Quem sabe alemão vai até me corrigir minha pronúncia. Fahrenheit. É um height. É difícil. Eu não sei falar alemão, mas quem sabe é Fahrenheit. Ok? Então, independente de como se pronuncia, em 1724, tu vê, ó, que foi até um pouquinho antes, né? Ele propôs, ele adotou, ele fez o quê? Porque o Fahrenheit, ele pegou e conseguiu, por um processo lá, tratar o Mercúrio e fazer um termômetro que escala de Mercúrio. Com isso, ele conseguiu medir com maior precisão. Bom, ele, ao visitar um amigo astrônomo em Copenhague, ele conseguiu fazer o seguinte, ele verificou que esse amigo dele, ele tinha astrônomo, ele usava um termômetro para medir a temperatura atmosférica na escala dele. Bom, o que que o Fahrenheit fez? Ele construiu o seu com a intenção de não ter temperaturas negativas. Em Copenhague, naquela época, tinha temperaturas muito baixas. Então, ele estipulou que aquela temperatura muito fria, naquela região, naquela época, era o zero graus dele. Era o zero graus Fahrenheit. Tu vê que ele arbitrou, ele foi relativa a outra coisa. Bom, então, a escala Fahrenheit não usou, então, as mesmas, os mesmos padrões que os Celsius. Notem, inclusive, que a intenção dele era não ter valores negativos. Porque, naquela época lá, tinha valores em Celsius, menos 10 graus Celsius, menos 15. Ele atribuiu, então, a temperatura de Copenhague, na Dinamarca, atual capital da Dinamarca, e como o zero dele. Então, ele usou um outro padrão para o zero graus Fahrenheit. Agora, dizem que também ele usou a temperatura corporal, como os 100 graus dele. E aí, o que acontece? 100 graus para ele era a temperatura corporal do corpo humano. Até se sabe que, na verdade, a temperatura corporal é um pouco abaixo de 100 graus Fahrenheit. É um pouco abaixo, tá? Tem algumas lendas até que ele teria usado o... Botou o termômetro no corpo da esposa dele para verificar, né? E como ela estava num dia, naqueles dias, né? Que a gente sabe que todo mês a mulher fica, a temperatura corporal dava uma levada. E aí, ele teve um erro. Tanto que a temperatura corporal é um pouco abaixo, 97, né? Tem que fazer... Depois, ele pode fazer a conversão certinha da temperatura corporal. Então, nós temos o seguinte, até assim, algumas enfermeiras que usavam o termômetro em graus Fahrenheit até utilizavam o termo assim, ó. Ah, o paciente chegou a três dígitos. O que é três dígitos? Como 100 graus Fahrenheit já é um estado febril, porque já está acima da temperatura corporal, então, algumas enfermeiras que usavam o termômetro em graus Fahrenheit usavam essa linguagem. Ah, abaixo de três dígitos, ah, não, não está com febre ainda. Chegou a três dígitos, 100 graus Fahrenheit, ah, então o estado já está febril. Ok? Interessante, né? Até essa utilidade, digamos assim, do termômetro em graus Fahrenheit. Poucos países usam Fahrenheit, mas países de origem inglesa, né? Nós temos Estados Unidos, Austrália, Belize, tá? De origem britânica, então, teria usado. O mais famoso é o em graus Celsius. Agora, o detalhe é o seguinte, o que acontece quando eu ponho um termômetro em Fahrenheit dentro, em equilíbrio com o gelo? Ah, eles fizeram isso e verificaram, então, que o ponto gelo na escala Fahrenheit dava 32 graus Fahrenheit. Então, vamos esquecer agora aqui, esses pontos aqui, vamos se concentrar no ponto gelo e ponto vapor. E o ponto vapor dá 212. A primeira coisa que a gente consegue verificar é que no termômetro de Celsius, do gelo ao vapor, eu tenho quantas partes? 100 partes. 100 partes. Cresce 100 partes do gelo ao vapor. Agora, de 312 a 212, eu não tenho 100 partes, eu tenho 180 partes. Aqui, nós já temos a primeira coisa interessante de comparação entre as escalas. Quando varia 100 graus Celsius, eu tenho uma mesma variação de 180 graus Fahrenheit. Ó, eu estou analisando a variação de temperatura. Não é uma conversão. Então, nós temos uma variação de temperatura. Ao variar 100 na Celsius, Celsius varia 180. Agora, qualquer outra variação é linear. Ou seja, se eu quisesse variar 10 graus Celsius, 10 não é em relação a 110 vezes menos? Então, se aqui dividiu por 10, ao variar 10 graus Celsius, vai variar 18 graus Fahrenheit. Interessante, né? Então, 50 graus Celsius, se variar, nota, delta, variação, ou aumento ou diminuição. 50 não é a metade de 100? Então, se variar 50, vai variar 90 graus Fahrenheit. Porque 90 é a metade de 180. Legal, né? Sobre a variação. Agora, aqui, ó. Se variar cada grau Celsius, nota que 1 é 100 vezes menos, é dividido por 100 em relação ao 100. Então, 100 dividido por 100 dá 1. Então, se eu dividir por 100, eu vou ter que dividir por 100. Eu chego à conclusão, ó, importante, que cada 1 grau Celsius que aumenta, aumenta 1,8 Fahrenheit. Tá? Então, a variação em Celsius não é a mesma em Fahrenheit, até porque eles foram, ó, escalas relativas. Ambas são relativas. Usaram padrões diferentes. Notem, eles inventaram, né, esses valores aqui. Poderiam ter inventado qualquer número. Tá beleza? Então, nós já chegamos a uma conclusão disso aqui. A conclusão é que a variação da temperatura em Fahrenheit sempre será 1,8 vezes do que variar em Celsius. Sempre o que vai variar em Fahrenheit é 1,8 vezes maior do que variar em Celsius. Agora, além da variação, nós temos que saber a conversão de uma escala na outra. Então, eu quero saber, por exemplo, quanto é que uma temperatura θC qualquer corresponderá aqui em θF. Converter Celsius em Fahrenheit. Ou tu poderia botar um Czão também, Czão e um Fzão. Tanto faz, tá? Tanto faz. Bom, temperatura θC. Temperatura em Celsius relacionada com a temperatura em Fahrenheit. Tem que, a variação de temperatura é linear. Então, se é linear, eu posso fazer uma relação linear entre Celsius e Fahrenheit. Nós já vimos nas aulas anteriores como se faz isso. Vamos ver? Temperatura Celsius menos zero, dividido por 100 menos zero. Então, olha o que eu fiz θC menos zero, dividido por 100 menos zero. O que eu vou fazer do outro lado? Se eu fiz θC menos zero, eu vou fazer θF menos 32. Beleza? Dividido por 212 menos 32. Por que 212 menos 32? Ah, porque do outro lado eu fiz 100 menos zero. Então, eu tenho que fazer 100 menos zero. Então, eu faço 212 menos 32. 100 menos zero, opa, θC menos zero dá θC. 100 menos zero dá 100. É igual a θF menos 32 sobre 212 menos 32 dá 180. Beleza? Agora, eu posso simplificar. A primeira simplificação é assim, ó. Eu multiplico por 10 esse lado e esse lado. Então, eu corto esse zero com esse zero. Aí, eu posso ainda dividir esse lado por quanto e esse lado por quanto? Por 2 e por 2. Então, eu divido isso aqui por 2. Mas eu tenho que fazer a mesma coisa nesse denominador. E chegarei, finalmente, à fórmula de conversão. θC sobre 5, ó, 10 sobre 2 dá 5. É igual a θF menos 32 sobre 9. Está aqui. Está aqui a função linear que envolve θC com θF. Professor, se eu quiser isolar um deles, por exemplo, θF. Dá? Claro. Olha aqui, ó. Traz isso aqui para cá. Traz isso aqui para cá. Vamos brincar com isso. Pega o 9 e multiplica. Então, vai ficar 9 θC sobre 5 é igual a θF menos 32. Agora, 9 quintos, sabe quanto é que dá? 1,8. Então, 1,8 θC é igual a θF menos 32. O menos 32 vai pro lado como mais 32. Conclusão, olha aqui a função linear θF é 1,8 θC mais 32. Então, eu obtenho, agora, isolei. Isso aqui é a mesma coisa que está escrito aqui. Só que eu isolei θF. Então, eu tenho uma função, né? Uma função aqui termométrica entre Fahrenheit e Celsius. Tá bom? Então, nós vamos aí nas próximas aulas fazer um avaliando o aprendizado, um exercício sobre escalas termométricas. Tá? Então, nós vamos conseguir aqui fazer... Ver como é que é uma... Por exemplo, ah, e 30 graus Celsius, quanto é em Fahrenheit? E 200 Fahrenheit, quanto é que é em Celsius? Então, nós vamos fazer uma relação entre as escalas. Por exemplo, eu digo assim, hoje está 50 graus. Está quente ou está frio? 50 graus? Depende. 50 graus Celsius é muito quente. Seria as maiores temperaturas na superfície terrestre. Agora, 50 graus Fahrenheit é próximo do gelo. Seria frio. Seria uma temperatura relativamente um friozinho. Tá? Seria aqui, ó, 50 graus. Seria 10 graus Celsius. Bem frio. Aqui no Rio Grande do Sul é barbada 10 graus Celsius. Em outros lugares do Brasil é bem frio 10 graus Celsius. Tá? Até a próxima aula. Até a próxima aula.